O que o Santos ganha se emprestar Ângelo Gabriel ao Norringham por apenas um milhão de euros com obrigação de compra apenas em julho? Ou melhor, o Santos ganharia alguma coisa com isso? Bom, ontem eu tive um debate com o Ricardo no PV e quando ele me falou eu nem acreditei, fui buscar informações sobre isso até que achei uma matéria do Diário do Peixe que foi replicada pelo Gol. Eu vou ler agora para vocês, para que vocês entendam como que o Norringham Forest pretende comprar Ângelo Gabriel do Santos. Vamos lá. A matéria diz o seguinte. Forest faz proposta ao Santos e pode pagar 19 milhões de euros por Ângelo. Mais abaixo a matéria diz o seguinte. O Santos recebeu uma proposta pela venda de Ângelo do Norringham Forest, da Inglaterra, no mercado da bola. A informação foi divulgada pelo Diário do Peixe e confirmada pelo Gol, pela Gol. Os britânicos estão dispostos a pagar 18 milhões de euros, 15,8 milhões de libras ou 99,9 milhões na cotação atual. 99 milhões de reais, pessoal. A proposta feita pelos ingleses é de empréstimo gratuito, com obrigação de compra em caso de permanência na Premier League. A equipe do City Ground ocupa a 13ª colocação do torneio nacional, com quatro pontos de vantagens para o Bonermont. Não sei se falei correto aí. Primeiro na zona de rebaixamento, na 18ª posição. Se o Forest for rebaixado, Ângelo retorna para o Brasil. Mais abaixo diz o seguinte. A diretoria do Santos está disposta a negociar pelo valor, desde que receba 1 milhão de euros, quase 6 milhões de reais, na cotação atual. A vista pelo empréstimo do Ângelo. A situação teve o aval do clube britânico, mas ainda de maneira verbal. Desta forma, o valor total da operação seria de 19 milhões de euros, 16,6 milhões de libras ou 105 milhões de reais na cotação. A oferta chegou à nossa diretoria por meio de um intermediário. Não foi a advogada Marisa Alígia Ramos, agente de Ângelo, que apresentou a proposta de saída do atacante de apenas 18 anos. Bom, eu vou encerrar por aqui o que eu estou lendo aqui na Gol. E eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal, em relação a essa situação aí do Ângelo Gabriel. Eu até aceito a venda do Ângelo se o Norringham pagar a vista ao Santos. Toma lá da cá. Me dá o jogador, toma aqui o teu dinheiro. Parece que tem um problema lá na Inglaterra, quando esses times atingem uma cota, e eles compraram recentemente o Scarpa, do Palmeiras, e o Danilo, que estão dando resultado lá. Mas isso não vem o caso. Parece que eles atingiram a sua cota, e eles não podem pagar agora os 19 milhões que o Santos aceitaria para vender o Ângelo. Então, a nossa própria diretoria teria aceitado os atuais moldes para vender o Ângelo para o Forrest, para o Norringham, Norringham, né? É Norringham Forrest, né? Eles aceitaram os moldes. Porém, o Santos só receberia esse montante lá para julho. Lá para julho, tá, pessoal? Que é quando é liberado novamente, né? Quando abre a janela e o Forrest pode novamente fazer ir ao mercado da bola atrás de reforços. Agora, o Forrest não pode pagar este valor. Porém, o Santos teria aceitado esses moldes. Cara, é muito preocupante. Por quê? O que o Santos faria com 6 milhões de reais? Que é o valor, né? Que vai ser adiantado aí pelo Norringham Forrest ao Santos, pelo Ângelo. O Santos não faria nada. O Santos apenas perderia um jogador importante, né? E não se reforçaria. Então, acho que esse não é o caso. Acho que o Santos não precisa fazer este negócio. Tudo bem, nós precisamos do dinheiro para reforçar o elenco. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco, tá? Se o Forrest não comprar, outro clube compra. Até porque não é só o Forrest que tem interesse no Ângelo. Pessoal, prestem atenção. O Santos não pode se desfazer de um dos seus principais jogadores e ainda ficar sem reforços. Porque pode ser tarde demais se esse dinheiro chegar apenas em julho. Acordem, não dá para fazer esse tipo de negócio. Tomara que não dê tempo, como falou o Ricardo. Tomara que isso aí não dê tempo de acontecer, cara. Tomara que dê um erro lá. Tomara que, para assinar o jogador, não dê mais tempo. Porque a nossa diretoria já aceitou os moldes desse negócio. Que será um péssimo negócio para o Santos. Acordem, torcedores. Acordem. Essa diretoria pode levar o Santos para uma segunda divisão. Essa diretoria, que nós tanto aplaudimos aqui no canal, está fazendo uma baita de uma cagada no Santos. Ontem eu fiz uma análise e nem todos me entenderam. Eu vi, sim, uma evolução do Santos. Mais entrega em campo. Talvez esteja faltando isso também. Mais entrega em campo. Mas falta técnica também por parte de alguns jogadores. E a nossa diretoria não consegue enxergar isso. E vendendo o Ângelo hoje, se nós já não temos técnica, então o time vai ficar pior ainda. Porque o Ângelo, eu quero lembrar para vocês, o ano passado foi um dos melhores passadores do Santos. Então, só porque o Santos está em baixa, agora não está conseguindo conquistar os resultados desejados por todos nós. Nós vamos chamar o Ângelo de Pereba? Não é, pessoal. Ele é um bom jogador. Inclusive, ontem, ele fez um pedido de desculpas após o empate contra a Ferroviária. E eu aceito o seu pedido de desculpas. Até porque ele falou que o xingamento dele foi dirigido a apenas um torcedor que estava xingando ele ali na hora que ele saiu. E ninguém tem sangue de barata. Esses jogadores já estão trabalhando com pressão já há alguns dias. Cobrança da nossa torcida. E essa pressão não pode atingir esses meninos mais novos, Marcos, Leonardo, Ângelo e Gabriel. Porque são meninos que subiram para complementar e eles estão sendo utilizados aí como solução. Como na realidade, não é assim que deve ser. Repito, se for para emprestar o Ângelo, por um milhão de euros com a opção de compra apenas para receber em julho, deixe isso quieto. Porque o Santos não vai ganhar nada com isso. É apenas a minha opinião. Mas se você acha que o Santos deve vender agora, deixa nos comentários. Bom, hoje eu ainda vou fazer um vídeo para falar sobre o jogo contra o Palmeiras. Trazer aí novidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. Pague Bet. Acertou. Tá pago. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.